Não, e eu vou te falar um negócio. Eu fiz uma loucura aqui no chat hoje aqui, velho. E aí eu tô pensando que, nossa, cara, ferrou com tudo aqui. Que no começo eu falei que, ó, quem mandar a pergunta mais top, nós vamos fazer um pix de cem reais pra ele. Vixe, eu acredito. Tá cheio de pergunta. Sério? Vixe. Já bateu cem mil, mestre? Tá cheio de pergunta aqui. Ia bater cem mil hoje, bateu? É, quantos inscritos deu aí? Nós vamos bater cem mil inscritos hoje no YouTube. Inscreve aí, galera. Inscreve aí, ó. A gente deu setecentas visualizações na live aí. Até agora, setecentas pessoas passaram aí por aí. Top, hein? Muito top. Deu um pico legal também. Top. A galera já escreve aí então. Tá quase... Se inscreve, viu, galera. Falta trezentos pra bater cem mil. Falta só trezentos, pessoal. Ajuda aí, divulga o nosso canal aí pra dar os trezentos. Trezentos pra bater cem mil. Rapaz. Qual pergunta você vai escolher aí, mestre? Manda brasa aí. Pra nós poder finalizar. Eu fiz um vídeo chamando a turma lá. Falei, ó, se me perguntem conveniente, viu, galera? Não, mas é só pra emendar nesse assunto aí. Realmente, você acha que é uma pessoa que vai tirar a vida, assim? Ela tem uma probabilidade grande ela tirar de outra pessoa? Eu não tenho dúvidas disso. É mesmo? Eu não tenho dúvidas disso. Posso só contar um caso? É rapidão? Pode. Olha só pra você ver. Você tá me fazendo essa pergunta. Ô cara, a região onde eu trabalho, em uma semana, no lapso temporal de uma semana, tem uma chamada de suicídio. Então é grande. É muito grande. Aí o que aconteceu? O cara tava suicidando, a guarnição foi lá. Janela fechada. Mas com grade. A guarnição, ela tava armada só com o quê? Com uma calibre 12. Então de ímpo, que é o quê? O material de menor potencial ofensivo que a gente chama? Só tava com a calibre 12. Chegou lá o cara, com a faca. Estávamos achando que quem queria se matar era a mulher que tava no outro cômodo. Só que a mulher era solicitante. Tivemos acesso ao cômodo que tava o suicida. Aí o que aconteceu? A gente foi dialogar com ele, parlamentar com ele. O cara não queria nos ouvir. Aí vai confrontar a pergunta dele. Se a pessoa que quer suicidar, ela tem a capacidade de retirar a vida do outro. Claro que tem. Ela não tem mais nada a perder. Aí olha o que aconteceu. Meu irmão, olha só pra você ver que loucura. O cara começou a cortar o próprio pescoço com a faca. A guarnição entrou em desespero. Normal. Qual que foi a primeira coisa que ela vai fazer? Vai dar tiro com arma letal? Lógico que não. O que tem nas mãos ali? Calibre 12. Cara, no desespero de tentar salvar a vida do cara, a guarnição foi lá. Certo, hein? Certo, hein? E o cara continuou. Se matou? Se matou. A parede, ó. Aí eu te falo, cara, pra você ver como é que é. Uma pessoa que se matou. Aí vê o psicológico dos policiais como é que foram. Esse é um papo que toda vez que a gente troca ideia lá no batalhão, o cara já fica até assim. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A pessoa que retira a própria vida, tem nada a perder mais? Tem mais nada, acabou. Tem mais nada a perder. É falta de luz na vida da pessoa. Não tem mais nada a perder. Você tem, teve caso de um militar aí também, em São Paulo, aquele, a mulher dele largou ele, né? Aí ele mandou um vídeo pra família. Família, eu não dou conta de ver sem ela, não. Não dá, não. Foi lá e matou ela e se matou. Tá vendo? Ele adquiriu, já se matou e matou ela também. Posso entrar num assunto polêmico aqui? Polêmico, polêmico. Lá na nossa região, lá em Betim, lá, talvez vocês tenham tomado conhecimento disso aí. O ano foi 2019, 2019 e 2020. Casal separou. Isso é comum pra caramba. Vai responder a sua pergunta. Comum demais. Casal separou. A mulher mora num bairro chamado Espírito Santo. O homem mora num bairro chamado Marimbá. Os dois têm o fruto da união, que é o quê? Um filho de quatro anos. Tinha um filho de quatro anos. Era dia do pai ficar com a criança. O pai não estava conformado com o final do racionamento. Levou a criança. Ligou pra esposa. Ah, eu lembro disso. Dez horas da noite. Eu lembro disso. Colocou em vídeo chamada. Sentou a criança no colo. O cara, ele já queria se matar. Porque ele não estava contente com o final do racionamento. Eu lembro disso. Aí, meu irmão, olha só pra você ver. A gente tá falando de criança agora. O cara já queria se matar porque não estava contente. E é o que acontece. Quando o cara não aceita o final do racionamento, ele quer se matar, mas quer matar a companheira. Só que a companheira não tava lá. O que ele fez? Sentou a criança no colo. Ligou pra mulher. A mulher atendeu. Pegou a criança aqui, ó. Facada aqui no peito, ó. Matou. Só pra ela ver. Assim que matou, a mulher ficou em desespero. Ficou em desespero. A mulher não conseguiu ligar pra polícia. Ela entrou nesse estado de choque. Ela não conseguiu ligar pra polícia, nem pra ajuda. Sabe quem que ligou pra polícia? A mãe do cara. Do assassino. Aí, o que que aconteceu? Assim que ele cometeu o ato, ele falou aí que tentou se matar. A guarnição policial chegou de imediato lá no local. Cara, é pesado, bicho. É pesado. Socorreu a criança sem vida. É pesado. E socorreu o cara. O cara não morreu. O cara tava vivo hoje. Tinha de ter morrido esse filho da puta. Não morreu. Mas era o nosso serviço. É lógico, é o serviço do padrão. Entendeu? Dá vontade de dar a volta com o cara aqui pro Berlândia, depois volta a Betinho. Dá vontade. Mas não pode. Mas é o cara atentou contra a vida de uma pessoa que é inocente, uma criança. Uma criança, né, cara? É foda isso aí. Então, responde essa pergunta aí. Aí, é um pouco com vingança junto ali, né, tal. Mas eu até perguntei no caso, assim, de um terceiro, igual um policial, entrar no meio, assim, entendeu? Eu, 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 a hora que você falou, realmente, eu lembrei. O cara, quando é crime passional, assim, o cara, ele mata a pessoa e depois tira a vida dele, né? Isso é frequente. Mas é uma pessoa que tá tentando tirar a própria vida e um policial chega ali e tá Pra tentar ajudar. Ele tá correndo. Não há históricos. Eu, particularmente, aqui no meu acervo aqui mental aqui, eu não tô conseguindo puxar, não. Mas eu não duvido, cara. É, vai tirar a própria vida de dar. É. Até porque eu penso, assim, que a pessoa que tá querendo tirar a própria vida aí tem endemoniado. Eu penso assim. Entendeu? Eu penso isso. Tem sentido, né? A vida é um milagre. A pessoa tenta tirar a vida dela, então, não coloco o meu na reta, não, cara. Não coloco, não. É. Tem alguma pergunta picante aí? Ou ela tá endemoniada ou ela tá sofrendo sérios problemas psicológicos. Ela não tá bem. É. Se não tá bem, a gente não pode esperar nada da pessoa que tá bem. Fala aí, Mestre. Qual que é a pergunta? Perguntar aqui, eu acho que faz parte do curso aí. A Vitória perguntou se com... Se ela tiver depressão, vai passar num exame psicológico. Passa não. Acho que não, né? Passa não. Doença, sim. Se ela tiver tratando a depressão dela, ela... Quem que é o nome? Vitória. Ô, Vitória, é o seguinte. Se você estiver tratando a sua depressão, você vai ser inteligente, tá? Você vai ser inteligente. Vamos supor, já tem um ano você tratando a sua depressão. Você toma remédio. Provavelmente esse remédio seu, esse medicamento seu ou não, consta um toxicológico. Geralmente que consta um toxicológico são medicamentos ilícitos. Um ou outro medicamento lícito que tem alguma coisa que tem lá no ilícito, cai, como já aconteceu com um cara que usava um remédio pro dente e foi reprovado no exame da Polícia Federal, no toxicológico, mas entrou com recurso e ganhou. Porque foi provado que o medicamento que ele utilizava era lícito, mas tinha uma coisa lá dentro que tinha dentro do ilícito. Então provavelmente o seu medicamento pra depressão não vai cair no toxicológico. Então você vai ser inteligente, vai procurar a sua psicóloga, fazer vários testes que caem na Polícia Militar, se preparar, procurar fazer uma atividade física, procurar melhorar de fato mesmo essa depressão sua, pra você poder passar no concurso. Aí sim você consegue passar. Agora se você tá num estágio avançado de depressão, não consegue não. Porque ele detecta, no exame detecta. Você tem o Nilpier, o IFP2, o IFP3, você tem o Palográfico, você tem o PMK, você tem teste associando, de memória. Esses testes vão mostrar se você tá com a sua cabeça boa ou não. E geralmente a pessoa que tem depressão, ela tá doente, né? O cérebro dela não tá legal. Ela tá trabalhando num processo que ela leva em consideração somente aquele momento da vida, aquele recorte da vida dela. Ela não consegue projetar nada futuramente, porque a vida dela já não faz mais sentido. E ela só leva em consideração o que aconteceu no passado e faz aquele recorte ali. Primeiro que quem tá em depressão não quer nem sonhar, entra na Polícia Militar. É verdade. Então já é um ponto positivo pra você. É, é. Se a depressão tá sendo curada. Mas tem que tomar cuidado, por quê? O cara que entra na Polícia e consegue burlar os sistemas, né, dos exames psicológicos e entra com depressão, a probabilidade dele entrar lá e atentar contra a vida é muito grande, entendeu? Vai dar merda. Vai dar merda. Então, ô, ô, é Vitória, né? É. Ô, Vitória, boa noite, beleza? Eu não sei de onde você tá vindo, né, da mensagem, mas eu não te aconselho não, viu, entrar na Polícia Militar. Se você tiver esse problema, trata ele. Você provavelmente deve ser uma menina muito nova. Trata e depois você vem trabalhar na área aí. Porque você vai pegar problemas de terceiros pra resolver. Mas aí você não pode levar o seu problema pessoal pro terceiro. Então... Uma coisa que é muito boa... Você vai aumentar os problemas dela, né? É. Uma coisa que é muito boa pra quem tem ansiedade, igual eu tenho crise de ansiedade, né? Ansiedade, depressão, início de depressão. Eu sei que quem tá com depressão é difícil até levantar da cama, né? Não tem energia, não tem disposição. Mas eu tô falando, se você um dia conseguir, vai te ajudar. Uma coisa que é muito boa é correr, fazer um card, fazer uma esteira, fazer uma academia. Isso ajuda muito, isso é muito bom. Isso mesmo. Circular o sangue no corpo, rapaz, transpirar, isso é muito bom pro cérebro. Cansar a mente, né? Isso é muito bom pro cérebro. Descarrega tudo ali, ajuda muito quem tá depressivo. Inclusive, coincidentemente, quando os meus alunos falam que estão com ansiedade, tá chegando o dia de prova, essa questão... Pessoal, faz uma caminhada, faz uma corrida aí. Faz uma corrida aí. Não, eu juro pra você, é o que eu falo, faz uma caminhada aí, vai até a esquina e volta, pelo menos, dá uma circulada no sangue. E ajuda. Porque ajuda, ajuda bastante. O Ícaro, o Christian, mandou uma parada aqui. Achei interessante porque ele pega pela minoria também. A gente falou muito isso aí, ó, aqui, ó. Na opinião de vocês, qual seria a solução para esses acidentes domésticos com arma de fogo? E ao mesmo tempo, cedendo algumas flexibilidades para a CAC. Olha que louco, né? Tipo assim, o cara acha que o CAC ter arma em casa vai acontecer um acidente doméstico com arma, né, mano? Eu acho que isso, na minha opinião, você vai falar, eu acho que é minoria, assim. Aqui em Araguari, eu lembro de um acidente com arma de fogo em casa, de dois meninos brincando, em 30 anos. E não era de CAC, não, era de policial. Era de policial, que eu lembro disso aí, não era de CAC, não. Não, a que eu lembro não era, não. Era arma de fazendeira, assim, dois meninos brincando. Uma era até o Daniel Coparaplex. Ah, não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Mas, tipo assim, em 30 anos eu vi uma vez rolar isso aí, cara. Não, não é isso, não. Qual que é o nome aí? É Ícaro? Ícaro, Christian. Ô, Ícaro, então, eu não sei qual vai ser o posicionamento deles aqui, porque é uma questão bem subjetiva e é um assunto crítico. Mas é o seguinte, cara. Uma criança, você vira pra criança e fala com ele assim, ó, não pode brincar em tal lugar não, não atravessa a rua correndo não, porque carro vem e te atropela. A criança, ela começa a entender isso. Ela começa a internalizar essa ideia. Opa, eu não vou atravessar a rua porque senão vai vir um carro pra me atropelar. Como é que eu posso ver isso, Ícaro? A educação, a educação dentro de casa. Criança é curiosa, porque às vezes o pai tem assim, isso é a minha opinião, beleza? Ah, eu tenho um armamento aqui, mas eu não vou ensinar o meu filho... Criança é curiosa. Criança é curiosa. Eu tenho meu armamento aqui, vou deixar escondido, que é o certo, vou deixar escondido aqui e meus filhos não podem nem ver. Só que é o seguinte, criança é curiosa, não sabe manusear. E arma, as armas hoje em dia são fáceis de manusear, entendeu? Você desceu ali um sistema dela ali, puxa o gatilho e pronto. Criança brinca de polícia e ladrão. Isso é comum. Então, na minha visão, pra começar os acidentes aí, pra diminuir a educação dentro de casa. Filho, isso aqui é a arma do papai, tá? Não pode mexer. Se mexer aqui, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Beleza? Amor, a arma vai estar guardada naquele lugar. Só eu posso tirar. A não ser que venha a acontecer algumas circunstâncias alheias, a nossa vontade aí, no qual você vai precisar operar. Porque eu vejo que os acidentes domésticos, por exemplo, criança brincando, foi o caso aí. As crianças não sabiam operar a arma, não sabiam o potencial que ela tinha. Foi por curiosidade. Ficou brincando ali. Aconteceu. Então, na minha opinião, começa assim. Pela educação primeiro. Filho, isso aqui é uma arma de fogo. Não pode mexer. Papai trabalha com isso aqui. E se mexer, o que acontece? E dá exemplo pra criança. Pra criança se assustar. Posso falar agora? Pode. Posso falar? Eu sou mais radical. Isso aqui vai dar B.O. pra mim, viu? Vai dar B.O. pra mim, mas eu não tô nem aí não. Eu já tô falando que vai dar B.O. porque eu conheço. Vai dar B.O. pra mim. Olha lá, o miserável já queria fazer o corte. Vai dar B.O. pra mim isso aqui. Isso aqui vai ter muita gente aí, até a galera do Conselho Tutelar, que vai pegar no meu pé e brincar depois. Eu não tô nem aí. Tive achando ruim pra pegar isso pra vocês criarem. Tá de boa. Seguinte, eu sou bem radical com isso aí, cara. O que eu fiz com o Isaac e com o Miguel? Eu desmuniciei minha arma. Deixei ela com o cano aberto. E mostrei minha arma pra eles. Você tá vendo isso aqui, Isaac? Isso aqui é uma arma de fogo. Tá vendo isso aqui, Miguel? Isso aqui é uma arma de fogo. Pega. Repetindo. Desmuniciada. O carregador tava no meu bolso. Viu? Viu que isso é uma arma? Não coloquei o dedo no gatilho deles de maneira nenhuma. Fora do gatilho. Falei, tá vendo? Viu que é uma arma? Beleza. Agora vem cá, senta aqui. Vou te mostrar um vídeo aqui. Eu sou bem radical com isso aí, cara. Você nunca mais vai pegar nessa arma. Quando você quiser pegar ou quando você quiser ver, é quando você for adulto. E se eu tiver ainda, você vai falar que papai, papai te mostra. Ou então você vai lutar pra você ter a sua. Expliquei pra ele. Dentro da mentalidade dele. Dentro da consciência limitada dele. Agora eu vou te mostrar porque você não pode pegar essa arma sem o papai estar aqui pra te proteger. Olha o que essa arma faz. E mostrei pra ele. O cara pegando a arma. E dando um tiro na cabeça. Os miolos explodindo. O Isaac comigo. Eu falei assim, ó. O que que é isso? Ficou louco. E eu olhei pra arma já com repúdio. Os dois olhou pra arma já com repúdio. O que que é isso? Ele já começou a apavorar. Eu falei, vem cá. Só tô aqui. Se pegar, acontece isso. Você viu que o rapaz pegou e explodiu a cabeça dele? Isso aqui mata. Você quer morrer? Você quer matar seu irmão? Não, não quero. Pode pegar nisso aqui? Pode pegar nisso aqui? Não, não pode. Pode pegar nisso aqui? Não, não pode. Fora que se você pegar, se você não se matar, eu vou matar você na porrada. Eu vou te quebrar no porrete. Se eu chegar e ver você pegando isso aqui, você vai ver. Só que fica guardada. Tem cofre, né? Exato. Eu cometo crime de omissão, de cautela. Eu não sou nenhum idiota. Mas assim, eu mostrei porque vai que em um momento da minha vida por ser ser humano, eu dou uma rata por ser ser humano, por mais que eu não beba bebida alcoólica, né? Dificilmente eu não estarei lúcido. Mas vai que em algum momento eu dou alguma rata, o miserável vai lá, pega, porque é curioso, nunca viu, nunca pegou, e vai e se mata. Então eu sou bem radical nessa questão aí. Pode o conceito totalar me chamar de louco, pode querer pegar meus filhos, pode falar que eu sou louco, eu não tô nem aí. Outra coisa que eu fiz esse final de semana, lá em casa tem piscina, e a piscina da minha casa é funda. Então tem a parte rasa que só o Isaac dá pé ao Miguel não dá, e tem a parte funda que nem eu dou pé. O que que eu fiz? Eu pus esse pra nadar no fundo. Eu ensinei os dois. Porque eu fiz dois lãs de natação no golfinho de ouro. Então eu fui e falei assim, Isaac, vem cá, na beiradinha primeiro. Você vai lá no fundo, você vai bater o pé, você vai subir e vai respirar em cima. Você vai lá no fundo, vai bater o pé, você vai subir e vai respirar em cima. Com medo, tremendo, coraçãozinho a mim, eu falei, pô, se vira meu filho. Vira homem, para com isso. Firma o bete. Lá dentro eu tô assim, nossa, por que que eu tô fazendo isso com ele? Mas na minha cabeça, eu tenho que fazer isso com ele, porque se ele cai no fundo aqui uma hora brincando, ou se ele vai no fundo uma hora brincando, ele sabe que lá no fundo tem fundo pra ele pôr o pé, bater e subir, respirar, visualizar um lugar pra colocar a mão e lá e pôr a mão. Ensinei pra ele. O moleque foi. Na segunda vez que ele voltou, ele quis pôr a mão e falei, não põe a mão! Não põe a mão! Então, foi, subiu, apavorado, coração acelerado, foi. Falei, agora, vem pra cá. Conversei com ele, falei, calma, respira, você tá passando mal? Calma, rapaz, não vai morrer não, aí. Conversei com ele. Agora você vai, vai voltar e vai subir cinco vezes, sem pôr a mão aqui na beirada. Aí foi lá no fundo, pôs a mão, voltou, respirou. Rapaz, o moleque ficou louco. Eu virei pra ele, falei assim, o que que você é? Ele, o cara. Eu falei, você é o quê? Ele, o cara. Eu falei, e o cara não vai afogar nessa piscina. Você não vai morrer na minha piscina. Você pode andar na piscina do papai sem o papai estar aqui? Não, não posso. Pode ir pro fundo? Não, senão você morre. Mas se você cair aqui, o que você vai fazer? Vou bater no fundo do pé, papai. Vou subir, vou respirar e não vou morrer. Eu ensinei ele. Ele aprendeu a ir pulando lá do raso até no fundo, pulando pra mão lá. Voltar aí no fundo até pulando até onde dá pé. E é uma coisa que me tranquilizou. Pronto, agora meu filho domina a piscina. Ele sabe que lá no fundo tem pé, bateu, o pé voltou e explorou. A mesma coisa eu fiz com o pequenininho. Vou mostrar pra vocês aqui no final. No vídeo aqui pra vocês verem. Aprender a nadar. Então assim, eu acho que o pai, eu tô falando de pai, não tô falando de mãe. Porque a mãe é mais amorosa pra essas questões. Mas eu acho que a responsabilidade do pai, às vezes, passa um pouco de medo no moleque, entendeu? Pra mostrar que o moleque o negócio é mais embaixo. Que aquilo ali é uma piscina, mas é aquela piscina pra matar ele. Se ele apavorar, se ele não souber, entendeu? Então eu expliquei pra ela. Praia, você não pode ir, meu filho, porque praia não dá fundo, você morre. Agora aqui na piscina do papai, não, nada no fundo. Mas se cair, fica tranquilo, tem o chão, baixa o pé, sobe e respira. Já fiquei mais tranquilo com isso. E eles aprenderam. Os dois aprendeu. Ajuda até no amadurecimento. No amadurecimento. E também a mesma coisa com armamento. Eu mostrei pra ele o que uma arma de fogo pode fazer. Pode explodir os miolos. E esse ficou com a cabeça assim. Vendo aqui, tanto de miolo explodido. Não pega, nem lembra de arma de fogo, nem sabe disso. Nem lembra disso. Não vê vídeo de arma de fogo. Não fica vendo essas palhaçadas. Então, é o que você falou. Educação, cara. Você falou uma coisa que eu concordo 100%. Educação. E a educação, não é só conversar no amorzinho, na paz e no amor. A educação envolve você pôr um pouco de medo, um pouco de intimidação também. Mostrar as consequências da pessoa que não terá essa educação. Entendeu? Porque é igual você falou. Botar um pouquinho de medo. Tinha falado anteriormente o seguinte. Você educa e fala, ó filho, porque se... Mexer, vai acontecer isso e isso. Tem muito pai que não mostra. A criança fica curiosa. A criança fica no abstrato. Fica assim, sabe? Tchorro, nossa. Nossa, eu quero ver como é que é. Aí a gente faz merda, cara. Fica no abstrato, tipo assim. Fica no abstrato. Do que que o papai tá falando? É, o que que é isso? Por que que é perigoso? Porque perigoso o quê? Até que nível? Então, o Ícaro, né? É o Ícaro aí, né? Agora soube o Caco que ele falou e eu não vou nem responder. Porque, pelo amor de Deus, né? Não só Caco comete às vezes uma fatalidade. Qualquer ser humano tá passando de acontecer fatalidade. Entendeu? Você vai ter respondido o Ícaro aí. Boa, boa. O Caco ia fazer o corte, mas depois que você falou, acho que ele não vai fazer. Eu fiquei até assustado. Falei, vai vir um trem. Não faz o corte, mas não. Faz não. Que isso? Estragou o corte. Se não se fizer o corte, eu vou ser preso. Não, mas assim, cara. Eu vou até complementar. Você sabe que eu tenho três moleques. Dois meus já estão no jiu-jitsu. Inclusive, minha filha tá no jiu-jitsu. Top demais. E o próximo passo, cara, eu quero que eles saibam atirar antes de 14 anos, assim, sabe? É isso aí nos Estados Unidos, é assim, cara. Treinar, aprender a mexer com a arma, tudo. É educação, cultural. Cara, porque eu vou te falar assim, cara, se minha filha um dia me perguntar, eu acho que ela deveria andar armada, assim, sabe? Porque eu sei que ela é o que eu tenho de mais precioso na minha vida e ela nunca, nunca vai conseguir se defender de homem nenhum, entendeu? Pode ser desde o menor até o maior. Ela nunca vai conseguir se defender, mesmo sabendo jiu-jitsu. Por isso que eu acho que ela deve andar armada.